Wesley Safadão é envolvido em polêmica e acabou desabafando aí, se pronunciando sobre o caso. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Rapaz, a semana já começou como? Roda a vinheta! A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Voltando aqui com os vídeos diários de segunda, sexta-feira, sábado e domingo a gente pega pra descansar, né? Por isso que, ó, segunda-feira a voz tá até meio embargada de gravar vídeo, não é verdade? Já deixa o dedo no like aí pra você atingir dois mil likes. Neste vídeo se inscreve no canal aí também, turma, porque esse canal aqui a gente vai trazer tudo, notícias polêmicas, curiosidades, análise de discos, tudo pra entreter vocês. Não é porque é uma polêmica, um conserto artístico que a gente não vai trazer aqui pra vocês, a gente sempre vai trazer tudo que tá acontecendo aí. No meio sertanejo também, um pouco no meio do forró. E hoje é sobre o Wesley Safadão. Ele acabou se envolvendo em uma polêmica que eu vou explicar pra vocês, que ainda está desenvolvendo essa polêmica. Vai ter muitos outros capítulos que a gente vai trazer pra vocês. Bom, turma, o Wesley Safadão amanheceu com um nome mais citado na plataforma do Twitter. Muita gente está atacando o Wesley Safadão e o seu amigo. O que aconteceu, turma? Ontem o Wesley Safadão acabou fazendo uma festa, uma resenha ali, né, na sua casa, eu não sei aonde que foi. Acredito que foi na casa do Wesley Safadão, porque nos stories ele se pronuncia, que eu já vou colocar pra vocês. Ele fala que foi a sua casa. Aparece o Wesley Safadão ali com o Tiro Lipa e algumas crianças e alguns amigos ali no story. Onde o André Vitor, um amigo do Wesley Safadão, acabou abraçando uma criança ali por trás, né. E as pessoas na internet, no Twitter, estão falando que foi um pouco estranho essa movimentação do seu amigo. Logo após as pessoas atacarem o Wesley Safadão, o Wesley Safadão acabou apagando este story e se pronunciando sobre o caso. Eu vou colocar aqui pra vocês o que o Wesley Safadão falou. Bom, pessoal, vamos lá. Eu realmente não sei o que tá acontecendo com o mundo de hoje, essa internet está doente, essa é a verdade. Tava aqui falando com a minha assessoria, né, eles pediram pra que eu não me pronunciassem, só emitir uma nota e tal, mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida. Acho que eu posso até falar assim, uma pessoa que só edifica a minha vida, edifica a minha casa, que me aproxima de Deus. Eu tô falando do André Vito, né. Uma pessoa no qual eu tenho como irmão, uma pessoa de total confiança minha, da minha esposa, da minha família, do nosso círculo de amizade. E realmente é uma grande injustiça o que estão fazendo com eles. Estão querendo fazer, porque isso não vai acontecer, porque Deus é maior do que tudo. Realmente esses juízes aí da internet que condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão. Como eu falei, o André é de dentro da nossa casa, ele está acima do peso, ele tem complexo em mostrar isso, né. Por isso você observar, ele sempre tira foto puxando a camisa. Quando tá vendo que tá filmando, ele sempre filmando, ele fica se escondendo por trás das pessoas, porque ele não quer mostrar a sua barriga. Então, gente, vamos repensar. São vidas, profissões que estão do outro lado. A gente precisa espalhar mais amor, mais paz. Eu fico, sempre quando acontece esse tipo de coisa, eu fico, meu Deus, se essas coisas boas repercutirem, como essas ruins, vai não. É porque realmente não dá like, né. Então, não é importante. Então, a gente só vê ódio e julgamentos nessa internet. Então, gente, vamos ter mais empatia pelo próximo. Vamos parar de querer cancelar as pessoas. Eu sei que todo mundo quer aí o famoso biscoito, né, tem que publicar, né. Mas realmente esse tipo de coisa já passou dos limites. Eu desejo que Deus entre o mais rápido possível na vida dessas pessoas, que são juízes da internet, que fazem seus julgamentos, e que a gente possa espalhar mais amor, mais empatia, tá. Então, eu tô aqui porque o André é uma pessoa que eu amo demais. É uma pessoa que é totalmente de nossa confiança. Eu tava aqui olhando o Instagram dele e observando. Deixei aqui aberto pra mostrar pra vocês. Inclusive, gente, eu acho que vocês devem sim. Vai lá. Aqui ó, André Vitor Sete. Uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa. Meu irmão, uma pessoa maravilhosa. Só ajuda as pessoas, só faz o bem pras pessoas. Entendeu? Eu tava olhando aqui essa foto, ó. Até vi agora há pouco esse vídeo dele com a Simone. Eu sei. Aqui ó. Um vídeo lindo. Você é uma das coisas mais importantes que Deus me deu. Uma pessoa maravilhosa que só faz o bem. Conhece a Simone há muitos anos. A gente conhece o André há mais... A gente conhece o André há mais de sete anos. Então assim, ó aqui. As fotos do bichinho, olha. Gente boa, gente, ó. Uma pessoa maravilhosa. Então, gente. É... É realmente... Eu não sei onde que isso vai parar. As pessoas que julgam, né? Os juízes da internet. Mas... É isso. É uma pessoa que eu amo. Quero deixar claro. É uma pessoa de total confiança. Uma pessoa de dentro da minha casa. Ah, mas é dentro de casa que isso acontece. Eu sei. Eu sei que isso é sério. Eu sei que isso a gente tem que tomar cuidado. Mas eu também sei as pessoas que eu coloco dentro da minha casa. Tá? Então é isso que eu quero passar. O André é meu irmão. Uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que só me faz bem. Então, André Vito, meu irmão. Tudo isso que está acontecendo. Gente, vai lá no Instagram do André. Vai lá. E se edifiquem. Com a palavra de Deus. Que é uma pessoa que... Mas ali, safadão, falou que o seu amigo é de total confiança, né? O André Vitor. Eu não vou me pronunciar aqui, turma. Porque a gente tem que ver ainda alguns desenvolvimentos deste caso. Até porque é um caso de polícia, né, turma? Vocês sabem que quando envolve um adulto e uma criança, é caso de polícia. Eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Turma, se inscreve no canal. Deixa de dar um like. E, ó. Tchau, obrigado. Ó, hoje ainda acho que vai sair mais um vídeo pra vocês aqui no canal TV Meu Sertanejo, tá bom? Tchau, obrigado, turma. Fum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.